Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar, é chorar na certeza que vai sorrir, é encarar desafios na certeza que vai vencer. Celebrar a vida é muito mais que um momento, é cada segundo, cada dia e em todo o tempo. É o início de uma linda e longa história cujo autor é um divino escritor e na vida é quem escreve a nossa história. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SEGURA A CIDADE NO BRASIL Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui e todos os que devem se aproximarem e encontrem a alma dos vossos homens com minha fé e te adorar Evangelho, que é que nos levou a sua missão e como ele tem medo, o que é que chegue ao corpo do Senhor do vosso ensinai-me a trabalhar no mundo para ganhar a vida Vem aquecer o meu frio coração com teu amor Abraça-me, abraça-me, cura-me Cura-me, unge-me, unge-me Toca-me, toca-me Abraça-me, abraça-me, Senhor Cura-me, cura-me, cura-me E unge-me, unge-me, Senhor Toca-me, 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 vem sobre mim Com teu manto Reina em mim com tua glória Pois ao teu lado Pois ao teu lado Deus é o meu lugar Aleluia 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 RECABAY, I'm gonna rock you RECABAY, baby, don't you cry RECABAY RECABAY She had my love, way too early He left her there with more than tears and heart to carry They said to you, what are you thinking? They told the truth, she chose to use her heart to keep it She doesn't move up, no one's ever gonna hurt you I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you So RECABAY, baby, RECABAY I'm gonna rock you RECABAY, baby, don't you cry Somebody said you RECABAY, baby, RECABAY I'm gonna rock you RECABAY, baby, don't you cry RECABAY RECABAY Now she got a six-year-old, trying to keep her warm, trying to keep out the cold When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says No one's ever gonna hurt you So RECABAY, baby, RECABAY I'm gonna rock you RECABAY, baby, don't you cry Somebody said you RECABAY, baby, RECABAY I'm gonna rock you RECABAY We're not alone, we're gonna pay a party We're dealing with this quality, so we're going to see that our goals In our ability, we're going back to the next one, 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 we're going back to the next one RECABAY 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 Crashing, hit a wall, right now I need a miracle, hurry up now I need a miracle Carole, Caleta, aniversário, letta querida, em que deixe-se de ser, seus 15 anos de vida, fique marcado em uma angélica muito inspeccial em sua vida Que eu por cento d'acupféde, sabedoria e muita saúde Sendo seu amor, tendo presenciado seus únicos, primos momentos de vida Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal.